Em setembro de 2019, um ano regido pelo planeta Marte, aquele acontecimento inspirado em nossas vidas, coisas boas e ruins. Mas geralmente são coisas boas, tendo mudado de uma forma positiva, bruscamente, em nossa vida. Então, muito sucesso para vocês aí. Vamos saber do amor, como será o Hegeminiano para vocês. Primeira, segunda semana de setembro, muita energia positiva para vocês, muita sorte. Primeira semana, segunda semana. Saiu a carta da torre e a carta aqui da cruz. A primeira semana aí, Hegeminiano, no amor, a carta da torre, ela fala sempre reclusão, né? Então, no momento que você está se sentindo, principalmente você solteiro, Hegeminiano, um pouco desanimado, né? Assim, você está mais recluso, né? Então, meditando muito. Então, usa a meditação para vocês conhecerem mais, para você aprender a se gostar mais. Aí sim, quando você tiver muito amor por você, com certeza, mais oportunidade em relação ao amor surgirá na vida de vocês aí, solteiros aí de gêmeos, ok? Segunda semana no amor aqui, a carta da cruz. A carta da cruz aí, para os Hegeminianos, em relacionamento, ela representa, assim, muitas conquistas à vista, vitória, sucesso. Então, para o casal aí, vocês gêmeos, quanto casal, momento de conquista para vocês. Posso ter aí de imóveis, de bens para vocês, né? E muito amor também vivido a dois aí. Então, momento de crescimento, tanto no amor, como também na fase de vocês, assim, adquirir bens e imóveis aí para vocês, Hegeminianos, ok? Momento de realizações, de conquistas a dois aí, Hegeminianos. Enquanto casal, né? Vamos saber agora trabalho e finanças. Começará, então, essa primeira, segunda semana aí de setembro de 2019. Muita energia, sucesso para vocês, muita sorte, proteção. Primeira semana, segunda semana. Saiu a carta dos lírios. E a carta aqui do buquê. Duas cartas aqui em relação ao trabalho e finanças para vocês, Hegeminianos. Ela fala de conquista, de relação de sonhos e atingir metas também, né? A carta dos lírios aqui, ela fala que você está em uma instabilidade, um momento, assim, de muito sucesso, né? De equilíbrio na vida de vocês aí, né? Então, em relação ao trabalho de vocês, você está onde você está, você está amando o que você está fazendo, né? Tanto também que você é tão dinâmico e sempre que além do trabalho, você tem outros, né? Sempre na cabeça, tem outros projetos, né? Então, também posso estar entrando dinheiro para vir para vocês aí nessa primeira semana aí de setembro, ok? Em conquista de vocês, em realizações também. Então, entrando dinheiro só para vocês aí. Para o desempregado também, vocês nunca ficam parados, né? Os Hegeminianos são muito criativos, né? Sempre correndo atrás de novas alternativas. Então, tenho sempre também para vocês aí, entrando dinheiro. E também, quem sabe, eu vou dar uma oportunidade para vocês em relação à sua criatividade também, ok? Tanto que a carta do buquê, né? Na segunda semana, ela fala nisso. Ela faz um momento de muita paz para vocês, muita energia. Sonhos e projetos de vocês sendo realizados. E com certeza, no amplo aqui, vai entrar dinheiro para vocês aí. Tanto na primeira como na segunda semana de setembro, ok, Geminianos? Vamos saber, então, como é que será a saúde para vocês aí, viu? Nessa primeira, segunda semana aí de setembro de 2019. Primeira semana, segunda semana. Carta aqui da âncora e a carta do homem. Duas cartas excelentes na saúde para vocês, é Geminiano. O momento de saúde está excelente para vocês. A carta da âncora, ela fala que você, ela representa equilíbrio, solidez, firmeza. Então, é um momento que vocês estão muito equilibrados, tanto mentalmente, fisicamente, como espiritualmente, viu? No sentido, eu ando muita disposição para vocês. Aproveite esse momento também aí para vocês, né? Vocês são muito criativos, então busquem para a alternativa. Você sempre mantém a qualidade e melhora ainda mais a qualidade de vida de vocês, viu? Em relação à saúde, viu? Exercício, dieta, esporte que vocês gostam de praticar aí, ok? Carta do homem aqui na segunda semana na saúde, né? Para vocês, Geminiano, segunda semana de setembro. Ela favorece os homens do signo aí de gêmeos, né? Então, realmente, como eu estou falando, vocês estão muito dispostos, muita energia. Então, a saúde de vocês está plena aí. Aproveite esse momento também para manter ela e buscar, como eu falei, alternativas para vocês de melhorar a sua saúde sempre, hoje e sempre, ok? Obrigado pela sua visita. E vamos saber como será o amor para vocês aí, finalizando esse mês de setembro. Terceira, quarta semana aí, muita energia positiva para você, muita sorte e proteção. Terceira, quarta semana. Terceira semana saiu aqui a carta dos livros e na quarta semana a carta aqui da Foice. A carta do livro aqui no amor para vocês, ela fala que vocês estão em um momento assim de muita realização, né? De conhecimento, vocês se conhecendo mais a fundo, né? Nesse momento você em relacionamento aí, gêmeos. Então, é um momento que eu estou muito à disposição, estão aprendendo a se conhecer mais e também o amor crescendo. Tanto que a carta da Foice aqui na quarta semana, ela fala assim, você colhe o que você planta. Tenha certeza, quando há muito amor, você vai colher muito mais amor. Então, você vivendo um momento intenso no seu relacionamento, crescendo muito mais aí e firmando muito mais ainda o seu relacionamento quanto o amor, viu? Para os solteiros também aqui nessa quarta semana aí, pode aparecer um amor para vocês aí, solteiros e gêmeos. Uma pessoa especial e que vai te dar muito amor também, ok? Dê amor e receba amor. Trabalho e finanças. Vamos saber então aqui como será essa terceira, quarta semana para vocês, gêmeos. Terceira, quarta semana, saiu a carta aqui das nuvens e a carta aqui da carta, a carta do envelope. Terceira semana, a carta das nuvens aqui, né? No trabalho, ela sempre representa confusão mental, você se sentir um pouco com aéreo, né? Então, cuidado aí, geminianos aí, principalmente que estão aí desempregados, né? Ou até os empregados, né? Cuidado com a assinatura de contratos, né? Cuidado com a assinatura de documentos nesse momento aqui, nessa terceira semana aí de setembro, ok? Mas é o seguinte, como toda nuvem é passageira, tudo em breve voltará ao seu eixo. Mas nesse momento da terceira semana, cuidado aí com relação ao contrato, assinar contratos e documentos, viu? Quarta semana, a carta da carta. Ela sempre representa esse convite. Então, você, geminiano, possa ir no trabalho, você tá recebendo propostas aí, até aumentos de ganho na sua vida aí nessa quarta semana, viu? Mesmo você empregado ou até você que tá procurando emprego. Então, pode vir pintar uma oportunidade pra você. E numa área que vocês gostem muito de atuar, então, viu? Então, possa estar entrando dinheiro pra vocês nessa quarta semana também, no mês de setembro aí na vida de você, geminiano, através de convites aí, projetos, realizações, né? Vamos saber da saúde. Como é que será, então? Terceira, quarta semana de setembro. Terceira, quarta semana. Saiu a carta das montanhas. E a carta da aliança. A carta da montanha aqui na terceira semana de setembro, geminiano, na saúde. Então, ela sempre representa, assim, desafios, né? É uma fase nessa terceira semana aqui, uma fase desafiadora pra você. Você se sentindo um pouco cansado, né? Mas é uma fase também de aprendizado. É o momento aí de você ver os sinais que o seu corpo tá te dando e você buscar os cuidados devido. E aprender a lidar com isso, né? E buscar sempre mais alternativas pra você cuidar através dos sinais que o seu corpo tá te dando antes mesmo que você prever. E você buscar alternativas pra melhorar a qualidade de sua saúde, viu? Então, como vocês são muito criativos, vocês estão sempre ligados também em relação à sua saúde. Tanto que a carta da aliança, né? Ela sempre fala de aliança, de união. Então, é um momento, assim, de realmente você unir com você mesmo, com o seu eu e buscar, assim, aquela força pra você correr atrás de mudanças de sua rotina, né? Hoje, você é tão ativo, é tão dinâmico que você vive sempre na correria, geminiano. Então, respira fundo aí. Você é tão inteligente também. Então, busca alternativas pra melhorar a sua qualidade de vida com exercício, dieta, meditação. Então, é importante também, viu? Meditação principalmente pra você, que você é uma pessoa muito dinâmica, muito ativo. Você gosta de pensar muito. Então, busque sempre alternativas melhor pra sua saúde, ok? Uma aliança com você mesmo. Se é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nosso vídeo, ativa o sininho aí pra receber sempre notificações. Quando tiver vídeo em relação a você aí, gemma seu signo, ok? O YouTube vai notificar você.